Voltando mais uma vez galera, diretamente aqui do cemitério da cidade de São João da Boa Vista, onde tem 80 mil pessoas sepultadas, como vocês podem ver, olha o tamanho dele, mostrando aqui pra vocês um pouco, estou na parte baixa do cemitério, como vocês podem ver, lá está o muro, ele tem uma saída também, estou mostrando um pouquinho pra vocês aqui, entendeu? Tem 80 mil pessoas sepultadas nesse cemitério. Isso aí, que delizante do lado, muita gente visitando, muita gente visitando aqui, estou mostrando um pouco aqui pra vocês, olha, como vocês podem ver, aqui, olha, é a outra parte pra vocês aí, olha, o tanque é grande, o tanque é grande, o tanque é grande, bom dia, o tanque é grande, e aliás é grande, não tem nada, mas parece que o tanque é grande, aqui, olha o tanque, olha, o tanque é grande, o tanque é grande, eu estou mostrando aqui pra vocês, eu estou mostrando aqui, nós vamos ter raio,